Música Versando, rimando, conspirando, relatando As atividades de luta reprimido, calado, capado Explorado, roubado, estuprado, apagado Nosso povo resistirá O homem branco não viverá para sempre Cria cor preta e vermelha, corre em nosso sangue Tremula em nossas bandeiras A insurreição é um levante, poder popular Combatendo toda forma de opressão A resistência está em todo lugar Nas chamas de pneus, queimando na avenida Nas discussões da comunidade, na favela Na roda de capoeira, na terra quilombola Na pedra, no estilingue do moleque palestino Com a arma empunhada, encapuzada, enche atas Nas canções do povo, Mapuche, no terreiro de voodoo haitiano Revolucionários, estamos de pé Ação direta, o futuro é nosso O povo do arco-íris, já renasceu Olhe em volta e veja você Guerreiros e guerreiras, de todas as cores De várias culturas, muitos amores Punk's pretos pobres, destruindo o poder Somos regicidas Punk's pretos pobres, destruindo o poder Somos regicidas A insurreição é um levante, poder popular Combatendo toda forma de opressão A resistência está em todo lugar Nas chamas de pneus, queimando na avenida Nas discussões da comunidade, na favela Na roda de capoeira, na terra, quilombola Na pedra, no estilingue do moleque palestino Com a arma empunhada, encapuzada, enche atas Nas canções do povo, Mapuche O terreiro de voodoo haitiano Revolucionários, estamos de pé Ação direta, o futuro é nosso O povo do arco-íris, já renasceu Olhe em volta e veja você Guerreiros e guerreiras, de todas as cores De várias culturas, muitos amores Punk's pretos pobres, destruindo o poder Somos regicidas Punk's pretos pobres, destruindo o poder Somos regicidas E aí Obrigado.